Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito especial sobre a minha coleção de maquilhagem e eu tenho feito este vídeo anualmente há coisa de 3 anos, não estou em erro e faço mais ou menos sempre por esta altura do ano, portanto por volta de maio, abril se já não fez um ano desde o meu último está prestes a fazer ou fez há muito pouco tempo mas hoje o vídeo vai ser a mostrar-vos a minha coleção de maquilhagem que é um vídeo que vocês gostam de ver realmente anualmente muitas das pessoas, não toda a gente obviamente e eu própria gosto de vos mostrar e é pertinente fazer este vídeo anualmente porque a minha coleção está sempre a mudar, eu vou acabando produtos, vou comprando novos vou substituindo antigos, isto está em constante mudança óbvio que há coisas que se mantêm, que é impossível estar sempre a gastar que são coisas que têm uma duração de uma vida inteira e há outras que acabam e eu simplesmente volto a comprar igual porque não vivo sem o produto ou preciso do produto ou quero o produto mas de qualquer das formas acho que continua a ser pertinente fazer este tipo de vídeos para vos mostrar mais ou menos o que é que eu tenho de momento na minha coleção e tal como faço sempre nestes vídeos vou fazer agora que é fazer um pedido de compreensão desse lado para muita gente eu não vou ter assim tanta maquilhagem e portanto com essas pessoas está tudo bem vão só ver as minhas coisas e está-se bem para as pessoas que acham que eu tenho um bocadinho de maquilhagem a mais e eu própria acho que tenho um bocadinho de maquilhagem a mais obviamente do que se fosse só para mim quero vos dizer, obviamente, tenho em conta que eu sou uma carreira de profissão e preciso de, obviamente, não preciso disto tudo, óbvio mas preciso um bocadinho mais de produtos, um bocadinho mais de escolhas do que se fosse só para maquilhar a minha única e exclusiva cara portanto como eu tenho que maquilhar vários rostos eu preciso um bocadinho mais opções seja acabamentos, fórmulas, cores, whatever e obviamente também tenho aqui o YouTube óbvio que não é a minha profissão eu faço o YouTube mais como hobby porque não me dá qualquer tipo de rendimentos, praticamente mas é uma coisa que eu gosto de fazer o YouTube, por muito que não me dê quaisquer tipos de rendimentos só me ocupe montes de tempo é uma coisa que eu adoro fazer e quanto mais tempo vou fazendo mais vou gostando da coisa óbvio que tenho as suas coisas malas mas as boas são melhores, sem dúvida e apesar de eu não ter o retorno do que eu estou a investir eu gosto de investir aqui no canal por esses três motivos, principalmente eu tenho um bocadinho mais de maquilhagem na ótica de algumas pessoas não vou ter a sinteta mas na maior parte das pessoas que vai achar que eu tenho muita maquilhagem tenho em conta esses três fatores obviamente que acaba às vezes por ser um bocadinho chevo excessivo mas é o que eu sinto que funciona para mim e portanto, quanto a isso acho que não há grande mais coisa a dizer digo-vos só que tal como no ano passado e há dois anos aliás, tal como sempre na minha vida como eu tenho uma casa pequena e tenho pouco espaço a minha coleção não está disposta não é disposta, é displayed como é que isso se diz em português? não está com uma disposição, vá muito apelativa nem está extremamente metódico nem bem perfeccionista porque eu própria também não tenho espaço para fazer as coisas dessa forma portanto, as coisas estão divididas como tenho estado desde sempre de moda que funcione para mim mas que também não me ocupe o quarto inteiro porque tenho uma casa pequena posto isto, já falei demasiado vou-vos mostrar a minha coleção de maquilhagem como é que ela está neste momento e tudo o que forem sugestões de maneiras para que isto fique organizado de melhor forma eu aceito, por favor, ajudem-me porque isto de ter muita coisa e ter pouco espaço para aguardar é uma dor de cabeça é literalmente um quebra-cabeças portanto, tudo o que forem boas sugestões agradeço que me deixem nos comentários em baixo e sem mais demoras vamos passar então para o vídeo de coleção de maquilhagem antes de começarmos o vídeo e abrirmos a primeira gaveta do móvel preto de maquilhagem quero-vos só dizer que provavelmente vai haver um pouco de tremer neste vídeo porque sou eu que estou a agarrar na câmera e a gravar ao mesmo tempo aqui temos pigmentos temos o da MAC o Vanilla o da Colourpop com a Kathleen Lights e um da NYX aqui temos mais um da NYX e estes são todos da MAC são aqueles meninos que costumam vir nas coleções de Natal depois aqui temos uma Josie Maron eu adoro esta sombra e de repente não tenho comprado mais quando fui aos Estados Unidos é a Coconut Water Eye Shadow aqui temos a Eyeliner da Kiko Eyeliner da Ilha Masca Deep Brow da Anastasia este NYX Eyebrow Gel que eu só usei para aí uma vez porque acho que a cor é terrível portanto não sei porque que ainda o tenho e o Tame and Frame da NYX e aqui sim eu sinto que está uma grande confusão mas é assim eu consigo marianizar nesta situação então aqui há eyeliners temos um monte de eyeliners tipo tipo a coisa está mais ou menos assim ok tipo temos desde Kat Von D a Wet n Wild a Kiko a Dior a Chanel a Kat Von D bem temos demasiada coisa para conseguir enumerar o que é que é cada coisa depois ao lado temos este eyeliner da Urban Decay que é o eu não sei o nome disto Heavy Metal é maravilhoso temos uma sombra da Giorgio Armani uma sombra super antiga da Too Faced que é o mesmo género temos aqui o mesmo género tipo de sombras em creme mas da Colourpop e isto é um gel de sobrancelhas da Chanel que devia estar aqui deste lado pronto é assim isto essencialmente está uma grande confusão e cada vez está pior portanto a tendência é não se perceber muito bem o que é que se passa deste lado mas pronto é como vos digo eu lá me vou orientando mais ou menos depois aqui é tudo produtos de sobrancelhas desde Browies temos Chanel temos Rimmel temos Elf temos ah Colourpop aqui temos mais Carla Garfield isto vai numa caixinha da Look Fantastic temos aqui Catrice Essence e depois aqui temos os Jumbo Pencils tipo da Nix e da Kiko e este é da One do L'Oreal pronto anyways isto está uma grande confusão eu tenho sem dúvida que fazer tipo uma limpeza geral de coisas que eu quero e que não quero porque há aqui muita coisa que eu pronto não sei simplesmente não uso e já não está a fazer sentido ter pronto aqui para o lado eu nos lápis não consigo mostrar-vos tudo mas tenho tipo tudo e mais alguma coisa lápis aqui desta parte é esta secção do meio toda até cá abaixo é lápis de olhos sendo que temos retratos temos não retratos temos mil e uma variedades de mil e uma marcas e pá eu não vou estar a mostrar isto vamos só passar rapidamente para as máscaras de pestanas Catrice Kiko esta que eu detesto portanto eu acho que tenho que só que passar isto para outra pessoa que é da Essence temos como vos disse já muitas vezes eu tento não ter muitas máscaras de pestanas em espera Colourpop uma da Chanel uma que eu trouxe de uma marca do Japão que já devia ter acabado com isso que isto já passou do braço provavelmente vai para o lixo que é esta aqui e uma Monsieur Big da Lancome portanto é assim tenho mais do que o que eu gostaria de ter abertas mas ainda assim pronto acho que a coisa está acho que a coisa está muito ok sinceramente e aqui de lado é para os veios de sobrancelhas sendo que temos com cor e os outros todos transparentes sem cor minto o da Glossier tem cor se não estou em erro o Eyebrow Kit Dory Flam que eu amo e tenho há anos aqui são este é um Lash Primer novo da Chanel que eu estou a testar e aqui é tudo Eye Shadow Primers este Dory Unique que é mega antigo este da Essence este da Essence também da Milena que é o melhor que eu tenho aqui no momento Elf Elf e Chanel e aqui por fim é o meu eyeliner favorito em cake da Make Up For Ever um eyeliner da Chanel que é também em cake que é fixe que eu encontrei que era descontinuado e um em gel da Gel Treme Whatever da Wecon e pronto aqui é o fundo costumo ter pestanas neste momento só tenho um par de pestanas sem serem portanto de tira se é que conseguem ver a cola e algumas individuais portanto isto é gaveta no lão da gaveta isto é todas as sombras individuais e aqui vamos ser mesmo rápidas vou deixar ver assim no geral a cena tipo Colourpop Elf isto é MAC Elf Chanel Bela Pierre isto é Elf estas são as estilas todas que eu amo Milani Mela Wecon Kiko Chanel Burberry Milani Nix L'Oreal Elf pronto por aí estão a perceber individuais a gaveta que eu menos gosto de disposição e que a malta também costuma gostar menos de disposição porque realmente eu sou a primeira a ter que concordar e isto está muito mal arrumado no entanto nas hipóteses tendo em conta a quantidade de produtos que eu tenho as hipóteses que eu tenho são um bocado limitadas é das duas uma apanha as coisas assim ou apanha tipo deitadas umas em cima das outras mas esse problema o problema de pôr as coisas em deitado é que depois eu não vejo o que está por baixo e é uma chetice porque eu assim pronto ok isto não está lindo de morrer não está e está manchado ali na ponta mas eu consigo ver todas as paletes que tenho e consigo ir variando e se elas estiverem deitadas umas em cima das outras as que estiverem por baixo eu nunca as vou ver portanto apesar de estar terrível a disposição disto e eu sem dúvida tenho que ponderar e arranjar uma solução para ficar melhor e agradeço que me ajudem nesse aspecto pronto a coisa da maneira que eu conseguia fazer acho que é o que está mais funcional muito rapidamente temos aqui Z Palettes aquela com sombras da Makeup Geek e esta com produtos de rosto portanto bronzas da Makeup Geek temos a minha palete super antiga ah não 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 é esta esta é a da Nixelle Contour Kit temos agora sim a minha palete super antiga da MAC que foi a primeira palete que eu fiz e só falta ali uma sombra temos uma das paletes que eu mais gosto Morphe com Kathleen Lights Urban Decay e Gwen Stefani que eu na altura adorei a palete este HD Brows Contour Kit que vem numa look fantástica Anastasia Beverly Hills Contour Kit olhem só como ele está isto era tudo preto aqui à frente no entanto está todo riscado porque ele também é mega utilizado é o Contour Kit que eu uso mais Tartlete Hourglass aquelas edições de vários pós eu andei séculos para aí um ano a namorar esta palete e depois comprei e olhem está super gasta estão a ver os de lá do fundo estão já ainda estão altos os daqui da ponta estão tipo mega mega baixinhos mega rasos já super eu uso isto tipo all the time é das coisas que eu mais gosto e foi estupidamente caro eu literalmente comprei isto num aniversário meu acho que foi para aí há 10 anos que eu comprei isto foi no meu aniversário foi a minha prenda de mim para mim e foi das prendas mais caras que eu comprei para mim mas é pá é das coisas que eu mais uso temos Makeup Revolution tipo imitar shade and light da Kat Von D Urban Decay Naked Basics Basics não a Naked a clássica original pronto ainda tenho temos a 3 que é a minha favorita Urban Decay Chocolate Bond tem que ficar virada para baixo porque estão todas viradas para baixo Lorac Pro Palette esta palette eu lembro-me quando isto se viu a malta andava toda louca eu inclusive Zoeva ai eu adoro este contour kit que é o Rose Golden contour kit não bem não sei é um Rose Golden Kit isto foi uma edição limitada na altura e eu uso tantas vezes no inverno tem literalmente é a coisa mais fácil para viajar traz um blush acho que parece um NARS Orgasm traz um iluminador daqueles esbranquiçados amarelados e um bronzer frio mato maravilhoso tipo Hoola adoro gostava tanto de voltar sem fazer esta palette sério maravilhosa e foi bué da barata foi para aí 10€ uma palette da Inglota esta foi das primeiras palettes que eu alguma vez construí temos Slick temos mais uma vez Chanel NYX aqui é Chanel não Kiko Yves Saint Laurent e depois aqui são esta aqui é uma da Maybelline que eu não sei se isto sequer há em Portugal mas mandaram-me nos Estados Unidos que são ótimas são super baratas mas têm ótimo pigmento e aqui estamos a falar de ah muito rapidamente isto é tudo palettes da Chanel aquelas de 4 que eu adoro mas são de sombras obviamente e temos no mesmo estilo de 4 porque estas de 4 não sei onde é que as eu vou pôr não sei se as eu vou pôr aqui se as vou pôr cá em cima portanto olhem estão aqui em stand by estas de 4 e esta da Dose of Colors com a Desi e a Katie que eu acho maravilhosa e é o mesmo estilo da tipo da Chanel agora vou comprar algumas de 4 da Charlotte Tilbury também e portanto eu tenho que arranjar uma solução onde é que eu vou pôr estas quadras e assim ponho Charlotte Tilbury Chanel e Dose of Colors pronto moving on aqui é palettes de concealers corretores inglote PB eu adoro isto e usava muito isto quando trabalhava na plural adoro é mesmo muito bom Infallible Total Cover da L'Oreal e esta da Catrice que eu não gosto vou sem dúvida passar para outra pessoa e por fim temos a maravilhosa Morphe and James Charles Palette que é a maior coisa de sempre e não cabe tipo assim portanto ela literalmente se a coisa já estava feia com ela assim aqui de ladex ainda fica pior mas olhem é assim eu tenho pouco espaço eu não consigo ter isto de uma forma muito melhor honestamente é assim tendo em conta o material que eu tenho se me conseguirem ajudar maravilhoso mas eu tenho um quarto muito pequeno portanto eu acabo por estar um bocado limitada portanto olhem é assim está feio mas está funcional e ao menos consegue guardar tudo e não tenho nada pronto fora das gavetas por fim aqui no armário temos a gaveta de bases e pós que é neste armário provavelmente a minha gaveta favorita porque eu sou uma pele uma pessoa que adora pele I'm a junkie for skin a delas são só para mim algumas eu uso em clientes mas a maior parte das que eu uso em clientes estão no meu kit mas às vezes eu venho aqui tirar algumas que também usem clientes mas pronto eu sei que isto é um bocado excessivo só para mim porque eu sou só uma pessoa e só um rosto mas olhem é o que é eu tenho uma obsessão com bases eu adoro pele temos covergirl chanel eu vou já dizer aqui tipo as bases que eu mais gosto tipo as chanéis da vida e as estelotas da vida e esta e a que sonho por acaso só tenho uma agora mas já tive duas eu tenho sempre tipo pelo menos dois tons que é para poder misturar quando estou com a tua brasiladora ou quando estou bronzeada ou whatever pronto então covergirl isto é essence fresh and fit bourgeois esta eu uso imenso em clientes é maravilhoso temos power fabric da Jorge Armani temos chanel chanel dior flash aqui sim chanel tem outra duas iguais com tons diferentes aqui temos catrice liquid coverage eu gostava que a luz estivesse melhor mas isto torna-se complicado chanel isto é tipo BB cream é tipo tinta de moisturizer temos a vitalumina racoa que é a minha base favorita de sempre da chanel tenho em dois tons e aqui no cantinho temos elf acne fighting foundation que eu amo temos aqui também a the ordinary que é das mais recentes que está aqui de lado porque já não cabem lá nenhum aqui deste lado temos chanel nars sheer glow que eu amo duas de estelotter porque como vos disse as que eu mais gosto eu tenho sempre duas a x1 eu acabei com a clarinha há muito pouco tempo agora só tenho a escura mas tenho que mandar vir mais uma clarinha porque eu também adoro esta make up forever ultra hd já está tipo a dar o BR literalmente e color pop aqui temos uma chanel sublimar gelatente que eu amo é estupidamente cara mas é maravilhosa aqui temos uma cushion e aqui temos o soleitante de chanel que é um clássico que eu já tenho há anos e adoro pós temos Cody Airspun os gigantes estão aqui Cody Airspun Flower Mattifying e o Luz da chanel que eu amo e aqui temos mais uns quantos pós que eu amo o da Laura Mercier olhem como é que está o meu pó da Laura Mercier isto já não tem praticamente nada literalmente ele deve-me dar para mais tipo duas semanas tanto ou uma semana não sei é literalmente o meu pó favorito de sempre portanto quando ele acabar vou ter que comprar outro o Brandy Cayer da Bubble Tizer que eu também amo 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 ainda tenho gostei porque este não é assim tão antigo quanto isso eu não percebo as coisas aqui isto eu mexo e deixa de caber aqui temos Catrice eu vou pôr um do lado porque senão não vai caber mais MAC isto foi uma edição limitada que eu guardei da princesa e do sapo acho eu todos os anos eu digo isto errado eu digo sempre que isto é da Cinderela ou do raio e depois todos os anos me corrigem e dizem que isto é da princesa e do sapo portanto espero que eu esteja a dizer bem este ano isto foi uma edição da princesa e do sapo que não é de todo o meu tom mas que eu guardei para utilizar em clientes só porque é uma edição limitada aqui temos o W7 Banana Dreams que eu estou in love por falar em Banana Dreams temos o Bella Pierre Banana também aqui temos um Bare Minerals Matte Foundation já não uso isto há anos oh meu Deus Zoeva tipo gel gel iluminador em gel depois temos um mini que veio da Laura Geller na Look Fantastic e o meu Elf isto não está nada bem arrumado mas pronto peço desculpa o meu Elf Under Eye Setting Powder que eu adoro aqui temos mais bases bases em pesnaga e aqui pronto isto é um bocado o que é que eu ia dizer temos Guerlain temos Estée Lauder temos vamos ver o que é temos isto é Estée Lauder também e aqui é Rimmel isto torna-se muito complicado assim mais um da L'Oreal o Infallible Total Cover e o Infallible Normal porque mais uma vez quando eu gosto das bases apesar de serem um bocadinho diferentes são as duas tipo muito boas portanto eu quero as duas temos também a Infallible Pro Glow que eu comprei em Nova York temos a Kiko Universal Fit temos o Chanel CC Cream que é o que eu uso no verão porque tem SPF 50 e temos esta aqui Call Day Matte Foundation que eu já devia ter mandado fora mas também só tem um bocadinho é super antiga mas eu adoro isto tenho pena que tenha um descontinuado lá atrás temos sprays fixadores temos o Urban Decay All Nighter e um MAC Fix Plus e aqui temos dois da Mario Badesco e dois da Essence sendo que um deles eu detesto completamente aqui temos alguns primers atrás escondidos porque não cabe tudo no mesmo sítio Essence Truffle Cosmetics este é o da Urban Decay que é fixe que é o de Sleek Chanel Le Blanc que é iluminador temos um da isto é da Oriflame o que é que está lá mais atrás? é Elf depois aqui é uma confusão eu também tenho outra fixação com primers Make Up For Ever que são os meus favoritos Poor Fashion e deem aspas Pixi L'Oreal Maybelline Baby Skin Too Faced Hangover este já não tem quase nada literalmente olhem como é que isto está Stay Matte da Rimmel que também não tem quase nada ele parece que tem imenso porque a embalagem está cheia de ar mas não tem quase portanto claramente pelo menos dois ou três vão sair daqui muito em breve porque estão mesmo a acabar Fresh and Fit da Essence que é fixe não é tipo dos meus favoritos mas é fixe Kiku Matte Face Base que também gosto muito NYX Angel Veil este também está mesmo a dar o berro também tenho que acabar com ele eu tenho que fazer um esforço de acabar com as coisas que estão realmente a acabar este é o Chanel Hydra Beauty Flash que eu às vezes uso como primers principalmente em clientes e la máscara Hydra Veil que este já é tipo o meu quarto terceiro ou quarto pote pequenino e eventualmente eu vou ter que comprar o grande mas depois não vou ter espaço para o pôr portanto olhem não sei acho que vou ter que me aguentar com os pequeninos até ter espaço este Catrice Prime & Fine Smoothing Refiner este é maravilhoso e por fim temos o Make Up For Ever Mattifying Primer que é da mesma coleção deste aqui e é uma das coleções de primers que eu mais gosto de sempre e esta gaveta é isto vamos passar então para os acrílicos agora passando para os acrílicos da Muji temos então no topo os meus pincéis um espelhinho da Primark com o Harry Potter um saquinho decorativo da Chanel que deste lado temos os meus produtos de lábios da Fenty que são tão grandes que não cabem nestas gavetas então estão aqui os Tuna Lick Paint e o Gloss Bomb e aqui temos os meus batons favoritos entre aspas dispostos temos 1500 da MAC e ainda temos aqui mais 3 porque eu gosto tanto deles mas eles já não cabem aqui aqui à frente é tudo Chanel aqui atrás é tudo Tom Forte e depois temos NARS Gerard Cosmetics isto é Kiko isto também ah não isto é Saint Laurent Givenchy H&M estes batons estão super baratos e super bons e mais um da MAC daquela é uma linha diferente destes que é grande e não cabe noutro sítio ok vamos passar então para as gavetas e a primeira gaveta é uma gaveta que está ao barrote e mal se consegue abrir e mal se consegue fechar que é a gaveta dos corretores esta lauder isto é Collection Lasting Perfection Tarte Makeup Revolution Colourpop Flower Beauty Maybelline Fit Me estes da Chão da Chanel isto é Catrice Liquid Camouflage este está de tão gasto eu gosto tanto dele porque isto não foca foca hello 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 ok Catrice Liquid Camouflage esta Clarins que eu adoro depois temos aqui um Dory Flamme que é da aquela linha Giordani Gold isto é ótimo tem imensa cobertura em stick um da Smashbox um da LA Girl Chanel e Model Co e LA Girl e depois aqui atrás temos o da Glossier Stretch Concealer que eu pus um monte de auto-colantes e acho que está no giro este da Pure que saiu numa caixinha de look fantástica o Bobbi Brown Corrector e o Concealer o Nars eu amo este eu amo tanto este este é o esta câmera eu gostava que ela focasse mas ela não está não está a ajudar câmera hello pronto vão ouvir obras porque há obras aqui no bairro então pronto este é o como é que ele chama Complete Coverage Soft Matte e o Kikass da Soap & Glory que traz em cima concealers e em baixo um pó debaixo temos pós temos aqui dois Le Beige bronzeadores da Chanel aqui temos um Terracota da Guerlain Healthy Balance Bourgeois Brighten Up Banana da Essence e o meu favorito o N Hack of a Blot da Soap & Glory que eu amo de paixão aqui temos um buraco dois da Make Up For Ever um da Inglot este é o ai meu Deus este é o universal da Chanel em compacto e o da Make Up Pro Longwear depois aqui temos Wet n Wild Sleek Chanel de Tente Ultra MAC esta edição foi tão tão boa de Natal de há uns anos Elf Bronzer e Contour Kit não é Contour Kit é tipo blush e bronzer dual depois outra da Sleek outra da Sleek eu dou Sleek Kiko Bahama Mama da The Bomb por baixo temos Essence outro da Guerlain porque quando eu gosto das coisas eu tenho várias e Nars Laguna que este meu Deus está a meia-me tipo a dar o berro depois temos uma gaveta que fecha muito mal porque tem em baixo uma coisa muito alta falta aqui qualquer coisa que eu não sei o que é mas há de estar na minha bolsa se calhar anyways Hourglass Soap & Glory N.O.C. este bronzer é tão bom e é super parecido ao Hoola da Benefit e a Physicians Formula este senhor é super alto e fica tão apertado que a gaveta de cima vem sempre atrás e é super difícil de fechar que é o Butter Bronzer da Physicians Formula que eu adoro este Urban Decay Baked Bronzer foi tipo o primeiro bronzer que eu comprei na minha vida eu já não o uso porque ele já está claramente inspirado ele tem mais de 10 anos mas não consigo dê-lo fora esta coleção da MAC muito recente a Blossom não sei das quantas que eu adoro o MAC Shaping Powder The Body Shop NYX Taupe Kevin O'Kwan aqui atrás e os sticks daqui da coleção Intense Lailabias que foi a coleção que eu mais gostei deles até hoje depois temos começamos a ter iluminadores e blushes este é um blush de Hourglass que eu gosto imenso temos Color Icon Wet & Wild super baratos e super bons o iluminador e de aspas Jeffrey Star esta foi a colaboração com o Manny e o meu é este iluminador é gigante isto é um monstro autêntico NYX Revlon Elf aqui temos Essence Fred Boy da The Bomb e por baixo mais Essence aqui em baixo temos então só blushes este é Model Co Tarte estes blushes são tão bons são tão caros mas tão bons Milani e de aspas e estes são tão baratos e tão bons H&M também maravilhoso Top Shop em creme MAC NYX Essence aqui temos o Zilla Maska Sticks que saem montes de vezes na look fantástica e um blush em creme da Channels e por fim neste segmento temos mais blushes Peach Party da Soap & Glory MAC Soft & Gentle um clássico um clássico quem tiver este diga nos comentários aí em baixo porque eu acho que isto é tipo um clássico que a maior parte das pessoas deve ter pelo menos quem já anda a comprar maquilhagem tipo há alguns anos tipo este aqui na altura há uns anos atrás era tipo the best este foi um MAC que eu comprei na Irlanda de uma coleção que eu adorei que era do Star Trek Oh Darling Illamasca Elf Elf e Burt's Bees gosto imenso da cor deste blush iluminadores temos um da Chanel de edição de Natal de 2018 NARS iluminador elf iluminador estes dois são tipo a mesma coisa Becca Champagne Pop Catrice ótimo Guerlain não gosto muito deste não sei porque aqui ainda tenho isto Sol Glow da Essence e dois da Colourpop que também são tipo dos que eu mais gosto isto é tipo maravilhoso e super super barato mais temos um que eu eu aguardo isto tipo com toda a preciosidade do mundo este iluminador foi da Chanel de há uns anos atrás quando eu trabalhava em perfumaria eu pedi o tester e deram foi dos iluminadores que eu mais gostei até hoje mas pronto tive que pedir assim em tester na altura e adoro uso um monte de vezes está super gasto e é maravilhoso já não dá para comprar portanto não sei para que é que vos estou a mostrar Ilha Masca este saiu na caixinha a de Natal do Look Fantastic Essence Pure Nude isto é tão bom tão bom bronze goddess da Estée Lauder Mary Luminizer um clássico isto foi uma paletinha que veio da Alemanha Laura Geller amo isto amo 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 Morphe Ilha Masca este tem creme por acaso não sei o nome disto este tem creme isto não foca mas é o Gleam Aurora ele não foca eu não sei o que é que se passa com a minha câmera mas pronto vamos só passar à frente e um pequenino mini da Nars que me deram da mostra que é o orgasm em líquido que já usei imenso e já está a acabar agora não foca literalmente em nada eu não sei o que é que se passa com a minha câmera mas vamos prosseguir pode ser que ela entretanto decida focar batons aqui sim convém que ela foque e ela focou temos então tipo dos meus favoritos Ever Colourpop temos desde Matos a Satins Kylie Cosmetics aqui atrás temos mais Colourpop isto também é Colourpop depois temos dois Inks da Chanel e temos Kat Von D Everlasting Liquid Lipsticks depois aqui em baixo também temos uma gaveta que eu adoro que é Colourpop não Jeffree Star Dose of Colors com a Katie e com a Desi Sephora estes cream lipsticks da Sephora são muito bons Milani temos um metálico e dois normais dos Amore Liquid Lipsticks e aqui temos mais um metálico não, mais dois metálicos da Milani e Anastasia Beverly Hills Liquid Lipsticks que são maravilhosos e daí temos ainda uma mistura de batons líquidos matte com tipo alguns já estão aqui misturados que não devia e São Laurent Tatuagem Couture este eu não sei o nome mas eu gosto mais destes este é Gerard Cosmetics estes três são muito bons o Icon que eu adoro principalmente este este é o que eu sinto que a fórmula é mais consistente os da Wiccan são muito bons mas a fórmula é muito inconsistente eu sinto os da Bourjois os Rouge Edition Velvet aqui temos um Colourpop Lipstick que eu não adoro e já não tenho nada a dizer mas é o Lipstick e temos um Colourpop Lipgloss da coleção de Disney e aqui temos It Style NYX Estée Lauder NYX outra vez e aqui temos Inglot se não estou em erro Inglot exatamente já é praticamente tudo gloss e aqui é estes da MAC que eu adorei que já foi há uns anos atrás que eram os Vamply Fies não estou em erro Sephora Isto é Tanya Burr que eu comprei há dois anos atrás quando ela lançou os glosses dela Isto é Chanel o volumizador Sisley Yves Saint Laurent este está quase quase mesmo a acabar as noivas adoram isto as minhas noivas pelo menos adoram este gloss ele literalmente está tipo por aqui é difícil para mim acabar um gloss porque eu raramente uso glosses aliás os glosses eu uso mais em clientes mas pronto Revlon Maybelline NYX Butter Gloss aqui temos um Dior Maximizer temos estes dois que são os maximizers temos o da Dior e o da Chanel que é PB este também é Maximizer que é da Skin Chemist Miss Elf que é a Celoder e que é a Sephora que foi uma coleção de glosses com imenso pigmento que eu adorei mas que já não fazem infelizmente Guindo temos um monte de lápis de lábios mas aqui é difícil eu não me quero dispersar muito mas temos tipo desde MAC NYX Kiko sei lá Kylie Rimmel temos um monte deles literalmente um monte deles depois aqui temos mais alguns batons que já não cabiam em lado nenhum a verdade é essa e então vamos afastar isto porque isto está me a fazer um bocado de confusão MDM Flow isto é Lipstick Queen isto é Melo Cosmetics Colourpop Kiko L'Oreal da coleção de jornais que era maravilhosa e La Masca e Rimmel aqui é tudo Kiko um da Topshop um da Tarte Tarte exatamente e estes todos da Wet n'Oel que são ótimos e custam tipo 2 euros aqui é tipo sticks tipo crayons e estes assim tipo de besnaguinha do Face Melted que eu adoro este LA Girl Lip Paint que também é fixe estes da Clarhance e Clarhance são maravilhosos e esta Catrice é muito parecida aos Eclaminute da Clarhance são muito muito parecidos Sleaze Seasley Rimmel isto é Revlon Revlon Soap & Glory este é um de Lord & Berry aqui temos Maybelline Color Drama aqui é Nars aqui é Nars Kiko Color Drama outra vez e estes 3 são Day of Tores enfim para terminar temos mais batons que não estão no sítio certo mas olhem é o que eu consigo fazer temos aqui Chanel estes em em lápis que eu gosto muito temos esta coleção nova que são tipo uns liquid powder é tipo um efeito stain Gloss 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 Huda Beauty este é o que? isto é o que? como é que isto chama? isto vem numa caixinha da Look Fantastic Contour Cosmetics era bom Jorge Armani eu adoro estes batons são os Rouge de Armani e por fim estes da L'Oreal isto é L'Oreal ou Maybelline? eu por acaso até acho que isto é Maybelline Maybelline? Are you Maybelline? é Maybelline? é? ai não consigo ver é Maybelline? eu acho que sim pronto são uns Maybelline matte que são maravilhosos e eu tenho duas cores que eu adoro e está feito espero que o vídeo não tenha sido muito longo mas eu acho que foi acho que foi um vídeo extremamente longo mas é assim Makeup Collections longas com muita coisa ou com pouca coisa acabam sempre por ser longas mas espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo